Bom dia, amigas e amigas de Imperatriz, das cidades vizinhas, eu venho aqui num momento muito especial dessa campanha. Em primeiro lugar, porque é especial na minha vida. Porque em um ano e meio de governo, aqui na cidade de Imperatriz, nós já fizemos muitas entregas. Entrega de viatura, colocamos policial, mais professores, reformamos escola, começamos a obra do esgoto do Bacuri, entregamos viva. Colocamos muitas realizações aqui na cidade de Imperatriz. Mas tem dois momentos que eu jamais esquecerei na minha vida. Em primeiro lugar, eu lembro bem, deputado Everton, de uma senhora que me recebeu na inauguração da Estrada do Arroz. E essa senhora tinha mais ou menos 60 anos de idade. E ela disse, olha, já vi passar muito governo aqui na porta do meu povoado. Muito governador já disse que ia fazer a Estrada do Arroz. Muita gente começou, mas quem terminou, concluiu, inaugurou e entregou para a comunidade foi o senhor governador Paulo Regis. E essa senhora marca aquilo que há de mais importante numa campanha que se chama Esperança.